Bacana, hein? Deve ser um lugar legal para pastorear, né? Bem pertinho da praia e para morar também, né? Exatamente. Estão morando bem pertinho da praia? Estão morando pertinho, não dá para reclamar não, viu? É, né? É. Então tá bom. Bom, pessoal, vamos lá. Começando a nossa lição da Escola Sabatina. Eu vou convidar vocês para a gente orar. Você que está em casa, só lembrando antes da gente orar. Compartilha o nosso link. Faz perguntas aí. Diz de onde você é também. Olha, eu sou daqui de tal lugar, tal. A gente convida você que é professor da Escola Sabatina. Você também que não é, mas gosta de saber mais sobre os assuntos bíblicos e estudar. Todos são convidados a participar conosco, tá? Esse programa é voltado principalmente aos professores da Associação Paulistana, aqui no coração de São Paulo. Vamos orar, pedir para Deus a iluminação para a gente estudar a lição. Deus amado, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor conduz a nossa vida. Obrigado pela sua graça misericordiosa, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo seu amor que invade o nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a cada dia abrirmos mais esse coração, Senhor, entregarmos mais de nós ao Senhor, entregarmos tudo. Nós estamos aqui para estudar, Senhor, um livreto que nos ajuda a estudar e entender a Bíblia, a lição da Escola Sabatina. Então, o Senhor nos inspira, de forma que a gente possa dar contribuições aqui para aqueles que querem compartilhar com outros. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos lá, então. Nós vamos começar com... Deixa eu só aqui abaixar meu telefone para eu poder acompanhar no Facebook. Muito bem. Nós vamos começar aqui a nossa lição do trimestre. Ela é fazendo amigos para Deus. O tema é um tema bastante interessante, porque diz assim, alegria de participar da sua missão, né? Às vezes a gente confunde e acha que a missão é nossa, né? A missão não é nossa. A gente é chamado a participar dessa missão que é de Deus. E a gente começa com a introdução da lição. Moisés, introduz a lição para nós aqui, essa parte de sábado, introdutória, assim. O que nós vamos falar? O que nós vamos discutir nessa noite? A lição dessa semana, ela tem como foco particular, até por continuidade, a lição da semana passada tinha uma pergunta, né? Qual é a razão central de testemunhar? Por que seria importante testemunhar? Qual é o sentido de testemunho? A lição número dois, ela já traz um assunto mais prático, que é quem pode testemunhar? Que maneiras são efetivas para se testemunhar, no sentido mais primário, conceitual de testemunho? E por que o testemunho pessoal é tão relevante no que diz respeito à história do Cristo? E aí é curioso, porque você começava a provocação dizendo que a missão não é nossa, é dele. Por que Cristo precisaria que pessoas falhas como nós, pessoas falhas como os seres humanos são, testemunhassem a seu respeito? E qual é a importância e a relevância disso? A lição dessa semana mostra exatamente esse aspecto. Aquilo que parece improvável, aquilo que parece sem tanto significado, é o que Deus escolheu para testemunhar dele. Interessante que na lição da semana passada, teve uma pessoa que fez exatamente essa pergunta. Mas por que Deus precisa de seres humanos para isso? Será que os anjos dele não são suficientes? Será que o poder dele não é suficiente? E aí, Dani, como é que você entra nessa discussão aqui? Eu acho que o que me chama a atenção e principal nessa introdução da lição, é o que ela vai destacar o poder da experiência, né? Quer dizer, mais do que eu trazer argumentos lógicos no testemunho, mais do que eu trazer teologia e conceitos, é eu poder compartilhar daquilo que eu estou vivendo, compartilhar daquilo que eu estou experimentando. Até o texto principal aqui da lição, Atos 4, verso 20, destaca disso, né? Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então, destaca a diferença que faz eu partilhar daquilo que eu estou experimentando, partilhar isso para as pessoas. E eu até destacaria que, cada vez mais, na cultura atual, nos valores defendidos pela sociedade contemporânea, a experiência se torna muito mais importante do que, às vezes, uma dissertação toda eloquente, cheia de argumentos. A experiência tem muito poder. Então, me chamou muita atenção isso na lição dessa semana. O que responde é a pergunta do Fernando, né? A pergunta feita na semana passada, do Fernando. Por que Deus precisa de seres humanos e não de anjos? Porque, infelizmente e felizmente, só os seres humanos vivenciaram o pecado e a transformação resultante de voltar para Cristo e podem contar dessa experiência. É algo que é único. Agora eu estou olhando aqui para vocês, na minha tela, que eu vejo vocês dois e vejo a mim também, né? E, pelo que eu sei da história de nós três, nós três somos nascidos em lar adventista, né? E não complica muito, será? Não complica muito a vida da gente, esse negócio de ter se amando como Jesus transformou a nossa vida, como ele impactou assim, sendo que a gente já nasceu dentro de um lar cristão. Aí a gente tem gente que assiste a gente de vários lugares e de igrejas diferentes. A gente sempre recebe aqui amigos, colocam, olha, eu sou da Assembleia de Deus, eu sou da Batista e tal. E aí, não complica a nossa vida? O que vocês acham? Eu me lembro quando eu era pequeno, eu ouvia essa classe, que acho que todo mundo já passou por isso, quem nasceu na igreja, como a gente diz, né? Eu me lembro quando eu era pequeno, eu ouvia essas histórias de testemunhos de transformação, né? E às vezes eu pensava, puxa vida, eu bem que podia sair da igreja só pra poder viver algo e quando tiver essa transformação, poder voltar e contar histórias assim, né? Acho que todo mundo já passou por um pouco disso, quem tá na igreja há muito tempo. Aí teve um dia, conforme fui crescendo e buscando entender mais de Deus, eu descobri que eu precisava de conversão também. O fato de eu nascer na igreja, como se diz, ou nascer num lar que defende os valores cristãos, não significa que eu também tenho essa experiência. A experiência com Deus não é hereditária. A experiência com Deus, ela não é passada de forma natural. As doenças são passadas de forma natural, a experiência com Deus não. Então eu preciso viver a experiência com Cristo. Então, na verdade, eu até poderia dizer que uma pessoa que já nasceu num berço, num lar cristão, que busca de fato viver uma experiência com Cristo, ela vai viver algo tão profundo quanto quem começou lá fora. Mas ela tem um privilégio, que é já saber o caminho. A pessoa começou lá fora, ela tem que descobrir. A gente já sabe o caminho. Mas se eu não trilhar ele, eu não vivo essa experiência também. Eu acho que tem uma questão igualmente interessante na sequência disso que você colocou muito bem, que é o fato de que não é única essa experiência. Em cada fase da vida, você vai ter oportunidades de novos encontros com Cristo, com Cristo, num modelo de maturidade diferente e num contexto de vida diferente, vivenciando experiências novas. O grande problema, e aí sim, nisso tem uma complicação, é a anestesia do olhar. O fato da gente nascer na igreja, entre aspas, a gente nasce no hospital, não na igreja, mas o fato da gente crescer nela, tem um agravante. A gente se acostuma. É mais ou menos como a história de violência. Você vê tantas vezes repetidas em noticiários, TV, jornal, rádio ou outros, que chega uma hora que aquilo lá, ah, caiu um avião com 300 pessoas, mais um. Ah, teve uma guerra em tal lugar, mais uma. O problema de você crescer na igreja é você anestesiar os olhos. se você não enxerga mais os fenômenos que acontecem contigo todo dia, porque todos os dias você tem chances de experiências novas com Cristo. E essas experiências podem ser contadas aos montes, desde que você continue olhando para elas. E essa é uma questão realmente complicadora para quem cresceu dentro da igreja. Isso aí que vocês estão falando é muito importante, sabe? Porque muitas pessoas que nascem em lares religiosos eles não notam isso, né? Então fica se comparando como se não tivessem a experiência ou não tivessem a oportunidade. Como o Dani diz assim, eu percebi que eu precisava de conversão, não interessava que eu estava nascido aqui dentro da igreja, né? dentro de um lar cristão. E você, Moisés, falou assim, bom, essa coisa tem que acontecer todos os dias em fases diferentes da vida da gente, né? Com idade diferente para a gente sentir ou para a gente viver, para a gente experimentar isso aí com Deus e poder ir compartilhando com as pessoas e até para o crescimento nosso também, né? Deixa eu compartilhar uma coisa relacionada a isso que o Moisés falou, porque nascendo na igreja, ou seja, tendo a vida inteira nessa busca, a gente vai lendo a Bíblia e buscando entender mais de Deus, né? Mas ano passado, eu e a minha esposa, Amanda, a gente teve o nosso primeiro filho, né? O Luca. E desde que a minha esposa engravidou, tudo que eu leio na Bíblia parece só falar de paternidade. É impressionante. Eu tenho um caderninho que eu vou anotando o que eu vou lendo na Bíblia e é impressionante que no momento que veio a gravidez parece que a Bíblia só fala disso toda e qualquer história eu só consigo ver paternidade. Eu leio lá, eu estava lendo Gênesis na ocasião, aí eu leio Noé, eu leio Sodoma e Gomorra, tudo é história sobre paternidade, Jacó e os casamentos. É Labão que foi um mau pai, etc. Então por quê? Porque o momento que eu estou vivendo de vida, Deus se comunica para mim muito nessa relação de pai e filho. Então mostra, quando eu estava na juventude não era assim. Então, essa relação de buscar algo com Deus baseado no que você está vivendo mostra como essa experiência ela é rica, né? E ela pode ser transformadora diariamente. Maravilha. sem fazer spoiler, Fernando, mas já só para arrematar isso, já que tocou nesse ponto específico, sem fazer spoiler de quarta-feira, mas vale o texto. Na quarta-feira, no finalzinho da lição de quarta, você vai encontrar um pensamento de Ellen White, quem quiser acompanhar, está lá na parte de quarta-feira, o texto diz assim, como se eles, uma vez que descobriram algo sobre religião, não precisassem ser convertidos diariamente, mas devemos todos os dias, cada um de nós, ser convertidos. Essa percepção do evangelho é importante. Isso aí me remete a pessoas que gostam, acho que vocês conheceram, tem pessoas que têm uma experiência lá atrás, e eles contam sempre aquela mesma experiência. Eu, de certa forma, até resisto muito para não ficar contando experiências passadas, para poder ter experiências novas, para não ficar fiando, olha, porque lá aconteceu assim, assim. A gente conta, lógico, porque elas são fortalecedoras também, mas não só essas. Bom, pelo jeito, aqui está pedindo para a gente passar para o domingo, mas antes, deixa eu só comentar que a gente tem gente de muitos lugares aqui, a gente tem o Cleo Fortes de Santa Catarina, a gente tem o João Eduardo de Granja Viana, que é daqui da associação, Cleo Fortes de São Francisco do Sul. Aí eu vi aqui o Washington Uberlândia, eu falei, mas será que tem Uberlândia em Washington? Aqui é o Washington Barbosa de Uberlândia. Aí eu descobri direitinho. Bom, a gente tem um monte de gente aqui de Osasco, a Vivian de Osasco, tem aqui também quem? O Romualdo La Roca, opa, esse eu conheço também, é o presidente do campo, o José Roberto Vinharski, lá de Curitiba, amigão da gente. Bom, é isso aí, eu estou querendo ver as perguntas de vocês ou comentários, tá bom? Quero ler alguma pergunta ou comentário de vocês. Legal, aqui já tem uma. Bom, vou deixar para depois aqui a Simone Tochetto, já faço a pergunta para ela. Então vamos lá, Testemunhas Improváveis é a nossa parte do domingo. Você que é professor da Escola Sabatina, passando da nossa introdução para o domingo. Vamos focar agora, por que Testemunhas Improváveis? A lição vai, cada dia da semana, ela vai se embasar ou tomar por ilustração uma história do Evangelho, na verdade, do Novo Testamento, melhor dizendo, e vai colocar como uma ilustração do poder desse testemunho de compartilhar aquilo que você está vivendo. Eu gosto muito dessa história, embora a história de um endemoniado, mas eu gosto muito da história porque a transformação que é experimentada ali é sensacional. Então a história de Marcos capítulo 5, quando Jesus se depara com aquele endemoniado, aquela cena tão conhecida, ele chega, o homem que morava no cemitério e se cortava com pedras e gritava e assustava todo mundo. E aí Jesus expulsa o demônio, era uma legião de demônios, os porcos morrem no lugar daquele homem e pra mim é impressionante a reação, o quão impactante foi pra aquele homem. Veja, ele teve uma cura espiritual, mas aquilo mudou completamente a vida dele, mudou a forma como ele se portava, mudou a maneira talvez que o semblante dele, a saúde emocional dele foi alterada, tudo mudou na vida daquele homem a tal ponto que os vizinhos que vieram, essa parte pra mim é o ponto áudio, os vizinhos vieram pra reclamar com Jesus porque os porcos morreram, mas a transformação que aquele homem tinha vivido era tão grande que sem falar uma palavra, a Bíblia não diz que o homem parou e falou, olhem o que aconteceu comigo, o homem estava parado no canto e os homens perceberam, os vizinhos perceberam que alguma coisa tinha acontecido e pararam atônitos pra ver o que aconteceu com ele, a revolta que aqueles homens tinham por um momento foi colocado ali no pause, digamos assim, porque eles estavam impressionados com a transformação que aquele homem viveu e aí depois disso então aquele homem sai pregando pra toda a Decápolis e aí mostra esse poder do testemunho, essa história pra mim é impressionante. Eu acho que tem um aspecto interessante também nessa história quando a gente olha as motivações envolvidas nela, cada uma das pessoas na história tem uma motivação distinta. Se você olha a motivação do grupo de pessoas que vem pra entender o que tava acontecendo, o que tava se passando, ela fica bem nítida quando eles pedem no relato de Lucas que Jesus se retire de lá. E essa incisão na história de que eles pedem que Jesus se retire tá baseada no medo a gente às vezes tem uma tendência de olhar a parte comercial da história afinal de contas perderam uma manada mas tem uma questão além dessa situação na história porque quando você junta os diversos relatos você percebe que eles temeram o que aconteceu mas também tiveram medo sobre quem provocou a história. Ora, se tem alguém mais forte do que aquele gadareno que assustava todo mundo esse merece mais medo do que o próprio gadareno essa parte interessante da história que ilustra o título uma testemunha improvável o sujeito que expulsou os demônios não pôde falar de si mesmo porque não deixaram então ele manda alguém que outrora era temido e agora não é mais temido pelo povo e esse alguém planta a semente no tempo certo ou seja Jesus entende que aqueles gadarenos precisavam de tempo eles não iam se converter no primeiro dia nem no primeiro impacto eles precisavam de alguém que consistentemente falasse ou testemunhasse de Cristo e por isso Jesus impede que o gadareno vá com ele embora fala não fica aí porque tem uma missão pra você e ele prega pela estrutura inteira de Decapolis pelas cidades todas de Decapolis e é interessante porque quando você cruza essa história um pouco mais à frente você vai lá na sequência do cristianismo você descobre que quando os discípulos chegam de volta a Decapolis depois da ascensão de Jesus quando os apóstolos começam o seu processo de propagação do evangelho eles encontram comunidades de crentes cristãos em Decapolis fruto do testemunho desse gadareno anos mais tarde é muito interessante o próprio Jesus encontra referências disso ainda no seu tempo mas é muito interessante observar essa latência de tempo da testemunha improvável olha só como é que como é que mesmo o homem não tendo condição porque ele estava dominado por demônios e Jesus conseguiu ler que lá no fundo dele tinha um desejo de se libertar então não tem gente que esteja acorrentada pelo mal de um modo tão grande que não possa ser liberta mesmo que a pessoa não possa expressar mesmo que ela não não tenha forças para dizer para exteriorizar mas Deus leu o coração Jesus ele não invadiu aquele homem sem ele querer ele simplesmente leu o desejo que estava no fundo da alma dele respeitando a liberdade de escolha dele mas não respeitando o fato de que quem o escravizava era o inimigo e logo em seguida a gente pode ver como você citou aí Moisés a gente pode ver que de repente poderia surgir já um caso de ministério frustrado porque na verdade ele queria ser enviado numa missão e Jesus mandou em outra então a gente passa muito por isso acho que nós pastores assim poxa eu queria eu queria trabalhar em tal lugar eu queria morar em tal lugar eu queria exercer meu ministério ali e tal mas Jesus de cara disse assim não você não vai comigo não você vai para lá e ele e ele não não se deixou melindrar por isso aí e foi direitinho no trabalho dele fez um grande trabalho precisava falar muito pouco uma coisa ia ser ele chegar em todo lugar e dizer assim olha eu morava lá em Becapos e as pessoas olha que bacana e outra coisa quem o conheceu quem o temeu contra a coisa na rua né diversidade maravilha você tem alguma coisa falar sobre o domingo Dani eu acho só interessante a diversidade que mostra esse texto aqui de como Deus pode usar a gente né às vezes Deus vai usar a gente mandando para lugares muito longe né em países aí e tal essa coisa do missionário mas como diz aquela musiquinha né um dia Cristo me falou que não é preciso transpor o mar para ser um missionário quer dizer eu posso ser aqui onde eu estou e como você mencionou no final da tua fala ninguém seria melhor para testemunhar para Decapolis do que aquele homem ninguém teria a paixão que aquele homem tinha ninguém teria esse esse poder só na forma de viver que aquele homem tinha porque as pessoas conheciam ele por uma por ser um outro jeito né então o testemunho dele é transformador e me impacta o fato de novo só reforçando a questão da diversidade aqui que aquele homem pediu para ser um discípulo de Jesus aquele homem queria seguir Jesus aquele homem queria ir com Jesus como os outros doze a gente tem a história por exemplo vou fazer uma uma menção aqui por fora a história do jovem rico que Jesus chama ele Ellen White diz o desejado de todas as nações que Jesus chamou ele para ser um discípulo talvez um décimo terceiro digamos assim e ele recusou e agora a gente tem alguém pedindo para ser discípulo disposto a abandonar tudo e Jesus diz não a sua missão é outra a sua missão não é me seguir e aí você vê como ser discípulo de Cristo no caso do grupo dos doze não era a única forma de servir a Jesus então existem diversas formas de cumprir a missão dele não discordar de você mas no sentido de mostrar uma coisa talvez um pouco mais profunda nisso na realidade ele queria ser discípulo de Jesus e Jesus aceitou só que diferente do que ele tinha pensado a única coisa que Jesus fez foi dizer você já está pronto você não precisa vir comigo você já está pronto vai para a missão porque os discípulos continuaram com Jesus porque não estavam prontos se você vai ao fim da história você percebe que até João capítulo 14 Jesus ainda está desesperado porque os discípulos não estão preparados porque vem pela frente o gadareno está pronto e ele já fala segue vai para a missão que você está pronto e ele cumpre a missão tanto é que ele se torna um discípulo só que ele se torna já entre aspas obviamente entre 500 aspas a palavra uma aposta o marco zero muito interessante isso olha a gente tem a Simone estou cheia fazendo uma pergunta muito interessante aí logo depois nós temos que pular para segunda-feira ela diz assim olha o trabalho missionário é uma obrigação para o crente ou um dever desejável alegre e natural a resposta teologicamente correta é clara porém por que os crentes não pregam essa é a pergunta dela e aí vou deixar mais essa responder tá bom então vamos lá existem pelo menos duas questões primárias como ela já definiu que a resposta certa é a segunda eu não preciso me preocupar com a definição ou seja todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário e pronto então isso só me resta em primeira instância dizer por que a igreja não prega porque não nasceu porque se tivesse nascido no reino de Deus como discípulo verdadeiro já era missionário então a gente tem um primeiro problema que é o problema da da pseudo conversão ou seja eu estou convencido do evangelho até quero o céu mas não estou convertido pelo Cristo do evangelho uma vez convertido pelo Cristo do evangelho o testemunho é algo natural ou seja você não consegue ficar quieto eu ilustrei na semana passada só para abrir essa questão uma brincadeira na seguinte ordem imagina que eu chegasse para as meninas não tanto mas imagina que eu chegasse para os meninos da sala os meninos mais velhos ou mais novos da sala e falasse assim olha Fernando Dani eu vou chegar para vocês e eu vou dar de presente para o Fernando um Bugatti e para o Dani um Porsche carreira zero com IPVA pago até o fim da vida seguro até o fim da vida e combustível disponível até o fim da vida só tem uma regra vocês não podem mostrar esses carros para ninguém vocês podem andar com eles podem dirigí-los mas ninguém pode saber ou ver se alguém vir vocês com esse carro imediatamente vocês os perdem pergunta que sentido faria esse presente para vocês não precisa responder só penso é brincadeira mas assim o evangelho é isso se o evangelho não tem esse nível estou falando de bens materiais mas imagina assim se o evangelho não tem esse nível de eu querer mostrar para os outros entre aspas a alegria que eu tive de ganhar um sonho de consumo no sentido de um brinquedo de criança grande o evangelho não fez sentido a segunda questão que talvez seja importante nisso tem a ver com aquilo que eu falei no início a gente até se converteu no passado no sentido do evangelho modificar nossa estrutura de vida mas a gente se acostumou com o evangelho e virou as duas coisas eu acho que estão presentes nessa pergunta da Toxeto uma é eu não estou convertido a outra é eu fui convertido mas me acostumei me tornei morno fazendo o gancho eu acho que a lição de segunda-feira fala exatamente sobre isso sobre o que o Moisés falou e também a resposta para a pergunta porque a lição de segunda-feira fala justamente da história de Maria no ponto de como ela reagiu ao perceber que Jesus havia ressuscitado e a notícia para ela foi tão transformadora tão impactante que ela precisava sair gritando a plenos pulmões a todo mundo no caso quem queria ouvir que eram os discípulos eu achei interessante a ênfase que o pastor Mark Finley que dá no final do texto do dia que diz que os discípulos ouviram da boca de Jesus constantemente mais de uma vez que Jesus ressuscitaria mas quando ouviram a notícia de Maria eles não pensaram puxa vida será que era aquilo então que Jesus queria dizer não eles simplesmente duvidaram Maria não parou para duvidar Maria não parou para tentar medir se faz sentido ou não faz ela simplesmente queria gritar para o mundo inteiro que Jesus estava vivo então isso mostra já para a gente que a simples pergunta devo pregar o evangelho ou posso pregar o evangelho ela não faz sentido se eu entendi quem é Cristo essa pergunta ela nem nem é necessária porque aí até pensando aqui na lição eu tentei resumir da seguinte forma a nossa ânsia por contar o evangelho revela o tamanho do impacto que ele causou em nós o desejo que eu tenho de espalhar Jesus mostra o quanto que eu entendi ele e mostra quanto que ele transformou minha vida se pra mim é um fardo dividir o evangelho com alguém é talvez como o Maizé falou é porque eu ainda não experimentei eu ainda não descobri eu ainda nem sei de fato quem é Jesus eu só conheço na teoria mas não vivi isso de fato se eu realmente me encontrei com ele fui impactado tive a minha vida salva por ele como Maria experimentou então eu quero gritar plenos pulmões pra que todos saibam que Jesus está vivo beleza eu vou fazer uma pergunta aqui olha quem traz aqui é o João Carlos de Vargem Grande que é daqui também da Paulistana quem traz é o pastor Delvani que está em contato com ele nossas experiências pessoais tem mais poder pra falarmos de Jesus para outros ou seria isso prejudicial ficar falando de nós ao invés de falar de Cristo e de suas experiências e aí o que vocês me falam disso aqui deixa eu sair um pouquinho da lição pra iniciar aí depois eu passo a bola pro Moisés aqui só pra botar esse ponto que é o seguinte nas características de um contexto pós-moderno que a gente tanto fala hoje já está até batido esse termo mas nas características valorizadas atualmente com essa relativização da verdade esse questionamento de quem é o dono da verdade se pode existir alguém que é o dono da verdade plena a experiência ela ganha total protagonismo se você chega pra alguém dizendo olha o que você pensa está errado e o que eu penso está certo por causa disso 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 isso é altamente questionável e até soa ofensivo soa arrogante e desse ponto de vista até ignorante agora quando eu chego pra alguém e digo olha eu penso que é assim porque eu estou vivendo assim assim assado a minha vida era desse 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 jeito mas agora eu experimentei isso 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 aquilo quer dizer quando eu compartilho aquilo que eu estou vivendo não o que eu acredito pelos argumentos mas o que eu estou vivendo não estou nem dizendo se está certo ou está errado mas é isso que impacta a vida das pessoas hoje se você olhar até os os grandes expoentes do meio gospel que a gente tem hoje aí na internet tudo mais o que se compartilha hoje é experiência o que se compartilha não são mais argumentos de novo eu não estou dizendo se está certo ou errado essa postura estou apenas respondendo que é isso que impacta as pessoas hoje em dia as pessoas que querem ouvir verdades que nós temos vivido não as verdades mais até do que as verdades que nós defendemos as verdades que nós vivemos então por isso que tem esse impacto muito forte isso é um binômio que você levanta e é um binômio importante a bíblia aborda esse binômio ela aborda esse binômio na seguinte ordem Deus nos chama para ser testemunhas da verdade o que é testemunha da verdade é alguém que vivenciou esse processo o conceito de você colocar alguém no banco de testemunhas de um tribunal é você ter alguém que legitimamente possa falar daquilo que está sendo tratado porque vivenciou a cena então o primeiro aspecto da questão da experiência como validação da verdade é esse quem vivenciou a cena é legítimo para falar dela então uma parte da pergunta postulada é problema eu falar da minha experiência com Cristo não o problema é quando eu coloco a minha experiência com Cristo como sendo o resultado da minha competência aí eu inverti os fenômenos mas quando eu estou falando da minha experiência para mostrar para as pessoas que é possível ser salvo ou seja um desgraçado como eu fui atingido pelo evangelho e Cristo me recebeu portanto ele pode receber qualquer pessoa é desse tipo de experiência que Cristo precisa enquanto testemunha o outro aspecto é que a gente deve estar sempre pronto a dar a razão da nossa fé e aí vem o binômio quando se coloca dar razão da nossa fé nós estamos falando da compreensão e do significado em termos conceituais daquilo que eu vivi como experiência caso contrário a minha experiência é só uma camada superficial de elementos a junção dessas duas coisas é importante se eu tiver só a experiência no sentido de só a parte de casca da experiência a parte emocional do fenômeno eu corro o risco de ser levado por qualquer evento de doutrina para qualquer tipo de experiência esse é um problema muito marcante por exemplo do desenho de algumas modalidades pentecostalistas modernas que se prendem unicamente à experiência e não ao conhecimento da vida por outro lado se eu tiver só o conhecimento isso é frio e calculista é uma teologia fria que não leva a lugar algum exceto o antagonismo religioso que o Dani ilustrou as pessoas não querem ouvir falar de coisas elas querem ver que existem pessoas que não só acreditam mas vivem aquilo que pregam então essas duas coisas juntas formam o desenho do evangelho a experiência mais marcante da bíblia é a do cego olha eu não sei quem é o sujeito tampouco sei se ele é o messias ou não eu só sei uma coisa eu era cego agora eu vejo e foi ele quem me curou essa é a perspectiva da experiência da legitimidade do modelo como experiência quer dizer mesmo a razão da fé da perspectiva da testemunha sim continua sempre um resumo é Cristo chamou a gente para ser testemunhos mas não advogados exatamente ele não precisa de defesa e não defender ele não precisa de defesa nós só vamos para a parte de terça-feira mas olha eu estou gostando muito da participação de você que está em casa que está assistindo a gente eu quero reforçar aqui o que diz a Raquel Melo Gonçalves gostei demais que ela disse de certa forma o mundo religioso enfatiza bastante as histórias mais impactantes de conversão os vídeos que são divulgados mostram mais esse tipo de experiência e a transformação que ocorre ao longo de uma vida aparentemente não tem tanta importância né mas por isso que a gente fica falando assim né do tipo quer dizer se não é mais se às vezes eu não me coloco na frente na vitrine ao testemunhar porque realmente mesmo falando aquilo que você falou mas é assim um desgraçado como eu eu posso falar isso e ainda me exaltar desse jeito né uma pessoa que eu conheci muito tempo atrás ia dizer assim eu sou muito humilde meu filho sabe que eu sou humilde não é meu filho é pai você é muito humilde então assim era um negócio ele se orgulhava da humildade né então a gente pode usar isso né sendo que exatamente o que ela falou essas transformações miraculosas essas coisas assim elas elas tudo bem Paulo teve isso Pedro teve muitas pessoas tiveram isso mas essa transformação que é feita paulatinamente que não inclui quem sabe eventos assim pirotécnicos né ela tem um valor tremendo porque Deus vai construindo o caráter da gente tijolinho por tijolinho né na terça-feira vidas transformadas fazem a diferença ou na verdade a gente não tem uma assim uma divisão de temas na lição né todos os temas falam a mesma coisa só a gente vai incluindo agora a história de Pedro e João o que vocês poderiam resumir pra mim disso aqui eu gosto muito mais de João até do que Pedro no sentido da forma como João retrata a sua própria experiência mas o que é interessante observar esses dois sujeitos é que eles guardam dois modelos de seguidores de Cristo que literalmente a gente diria hoje não tem papas na língua um pela explosão os filhos do trovão o outro pela intrepidez em certo sentido até ignorância a gente falaria hoje que é Pedro mas eles guardam atrás dessa intrepidez dessa situação mais bruta das suas ações iniciais antes da conversão aquilo que era necessário pra depois da conversão o que mostra uma coisa interessante qual é a diferença da vida transformada de João e Pedro não é a perda da intrepidez é a canalização disso ou seja Cristo precisava de pessoas que tivessem a coragem do embate de João lembra que João é o único discípulo que não fugiu acompanhou Jesus em toda a cena do julgamento e estava lá no pé da cruz junto com Maria acompanhando a pacificação os outros discípulos fugiram mas ele também precisava de Pedro e da garra de Pedro pra sustentar a igreja judaica a igreja hebreia no início do processo da expansão do cristianismo portanto essas características que estavam aplicadas ao mal Deus as canalizou pra coisas interessantes e aí vem o impacto de uma vida transformada a vida transformada não é a perda da identidade é o foco não é a perda de quem você é é o direcionamento usando o exemplo em tela imagina o Fernando com a voz que tem poderia facilmente sem muita dificuldade substituir qualquer um dos clássicos da música popular brasileira com tranquilidade basta canalizar pro lado errado entre aspas o que eu tô chamando de errado em comparação com o desenho do cristianismo ao mesmo tempo que pode canalizar tudo isso pra salvação de pessoas você não muda quem você é no sentido da identidade você muda no sentido da aplicação dos seus talentos das suas competências das suas estruturas natas ou adquiridas e isso é fantástico nas vidas transformadas o quanto isso é necessário aos aspectos diferentes da diversidade do evangelho que o Dani colocou lá no início eu acho que esse ponto que o Moisés levantou é muito importante pra o momento que a gente tá vivendo não digo nem só da crise mas eu digo dos últimos anos porque cada vez mais as pessoas buscam uma bandeira pra ser levantada cada vez mais cada um busca a sua causa pra ser defendida e a pessoa tá disposta a fazer tudo ela canaliza sua rede social pra defender essa causa ela canaliza o seu tempo extra pra defender essa causa ela até abre mão de amizades pra defender essa causa e o cristianismo é essa assim é muito mais que isso não quero reduzir mas o cristianismo de certa forma é essa causa é essa bandeira a ser levantada que a gente usa essa diversidade de personalidades que o Moisés colocou pra um propósito maior pra defender uma bandeira maior defender uma causa maior que é justamente erguer o nome de Cristo a diferença é que o nome que fica na história não é o do defensor da causa mas é assim da causa em si é o nome de Cristo que prevalece olha só que pergunta pegando coisa que a gente já discutiu mas colocando bem do lado prático e mexendo com a gente olha aqui o pastor Delvani enviou pra gente a pergunta aqui da Letícia da igreja de Santa Mônica aqui da Paulistana a Letícia pergunta assim qual a importância do testemunho pessoal na pregação do evangelho agora vem a segunda parte e quando não temos muitas experiências pessoais o que fazer né ela diz experiências pessoais bom de um lado eu acho que a gente pode colocar assim quando a gente vou dividir a pergunta dela em duas partes e quando a gente não tem experiências pirotécnicas né a outra e quando a gente não tem mesmo experiência pessoal nenhuma o que fazer o que vocês me falam eu queria responder essa pergunta com lendo um texto bíblico aqui que eu acho que é a melhor resposta tá em Atos capítulo 1 um texto bem conhecido que é quando Jesus orienta então os discípulos a se prepararem né pra justamente pregar o evangelho enfim Jesus tá indo embora e agora ele deixa a última orientação pra eles fazerem o trabalho e aí no capítulo 1 verso 4 Jesus diz assim e comendo com eles determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém mas que esperassem a promessa do pai a qual disse ele de mim ouviste Jesus passou três anos e meio com os discípulos preparando eles ensinando eles e como Moisés já falou chegou os últimos dias e parece que eles não entenderam nada né se você continuar a leitura do verso os discípulos ainda retribuem essa orientação de Jesus perguntando quando que ele seria o rei quer dizer não entenderam nada estão indo embora e vocês ainda não entenderam e aí orientação de Cristo no verso 8 é um texto tão conhecido Jesus vai dizer que eles deveriam ir em Jerusalém na Judéia a Samaria e até os confins da terra levando o Evangelho mas eles não estavam prontos ainda então o que Jesus diz não saiam esperem não saiam de casa fiquem em Jerusalém vocês têm uma missão grande mas enquanto vocês não receberem o poder enquanto vocês não viverem essa experiência para testemunhar não adianta vocês sair então a orientação que Jesus dá para os discípulos é se concentrem busquem essa assim essa experiência espiritual não no sentido sensorial da palavra mas busquem um encontro real receber o Espírito Santo então vocês saem os discípulos tiveram que ficar dez dias dez dias confinados ali orando ininterruptamente para receber o Espírito Santo não é dez dias trabalhando e voltando para casa para orar não é dez dias antes de dormir fazendo uma oração ah senhor não esquece de me mandar o Espírito Santo não é dez dias buscando incessantemente até que o Espírito Santo viesse então a segunda pergunta quando você dividiu acho que a resposta para ela baseada nesse texto é primeiro busque o Espírito Santo leve o tempo que precisar se concentre nisso faça uma vigília buscando o Espírito Santo jejue e ore mas quando você receber poder então nós estaremos prontos para sair e testemunhar eu vou acrescentar mais algumas coisas práticas talvez que ajude a pessoa que perguntou a garota que perguntou eu falei no início que um dos problemas que a gente tem por ter crescido dentro do ambiente de igreja é a gente parar de observar as coisas que acontecem ao nosso redor todo dia então a primeira dica prática que eu daria é comece a orar para Deus e conversar com Deus nas coisas práticas mínimas do dia uma vez um colega meu me perguntou como é que a gente desenvolve um relacionamento com Deus que seja efetivo e diário no sentido de saber que ele está aqui do meu lado eu falei simples quando você saiu de casa hoje olhou para o espelho você perguntou para quem se você estava arrumado para o espelho para a pessoa que estava do teu lado ou para Deus você perguntou para quem a cor da gravata será aquela ou a outra quando a gente começa a perceber que Deus se preocupa com detalhes bobos da vida que a gente acha que são bobos é que a gente desenvolve uma estrutura de começar a abrir os olhos para perceber as pequenas coisas que Deus faz ao longo de um dia quando a nossa oração se torna uma oração de pequenas doses mais contínua no estilo do orar e sem cessar não porque você não vai ter momentos de comunhão e de oração profundos que são necessários para uma estrutura mais ampla do que significa a recepção do Espírito Santo mas para você construir pequenas histórias com Deus que se somam em grandes histórias com Deus coisas triviais do dia tem que ser dialogadas com Deus e aí você vai perceber o quanto Deus costura o seu dia com coisas as mais banais possíveis mas que no fim do dia construíram um alinhavo perfeito provavelmente totalmente diferente do que você esperava para aquele dia é esse tipo de atitude prática que vai desenvolver experiências com Deus não precisa ser experiência pirotécnica mas precisa ser consistente eu precisava pegar o ônibus e sair dois minutos atrasado porque aconteceu algum imprevisto e eu fui orando para que por algum motivo eu conseguisse pegar o ônibus para chegar no trabalho e não é que quando eu cheguei lá o ônibus também tinha atrasado dois minutos é quando a gente começa a conviver com Deus com coisas práticas que a gente começa a perceber coisas práticas mas aí eu cheguei lá e o ônibus não estava e eu fico bravo não eu orei para Deus e o ônibus não estava aí eu descubro que eu entrei no próximo ônibus e o ônibus que eu deveria ter pego se acidentou ou o ônibus que eu deveria ter pego furou o pneu ou qualquer outra coisa a pessoa com quem eu sentei nesse novo ônibus me perguntou sobre Jesus é só quando a gente começa a ter um relacionamento prático e colocar sempre essas coisas pequenas na mão de Deus é que a gente começa a perceber uma experiência com Deus e aí eu posso compartilhar de pequenas experiências que levam pessoas a Deus não precisa ser uma coisa triunfal não pequenas experiências levam alguém a Deus até porque nem todo mundo é impactado pelo testemunho pirotécnico não a gente também tem essa neura na cabeça que é só um testemunho assim sabe eu me lembro quando eu fui para o teológico fui fazer estudar teologia e eu ouvia as histórias das pessoas como que elas receberam o chamado de Deus para ser pastor cada uma contava lá umas histórias o poche caiu dividiu no meio eu fiquei salvo apareceu um anjo disse você vai ser um pastor e aí perguntava para mim por que você decidiu ser pastor eu vi meu pai queria ser pastor terminei o ensino médio e vim para cá essa é a minha história e aí eu percebia que com o tempo eu fui entendendo que não precisava de tudo isso nem todo mundo é impactado por essas histórias às vezes na simplicidade as pessoas são alcançadas porque elas se identificam mais com histórias pequenas Dani quantas pessoas gostariam de ter o seu pai como inspiração para poder ter seguido os passos eu sou suspeito para responder mas eu acho que a pergunta é retórica mas você percebe a pergunta é retórica mas ela tem a ver exatamente com isso quanta gente não tem pai para se referenciar ou tem um pai que não dá para referenciar eu me lembrei agora de quando os meninos eram pequenininhos e a gente fazia culto e aí dizia assim bom você quer agradecer o que e aí a gente estimulava a agradecer eles agradeceram eu queria agradecer por tomar sorvete eu queria agradecer as coisas são as coisinhas assim eu acho que isso é importante para nós como adultos a gente agradecer as suas coisas eu queria dar antes da gente entrar nós temos dois dias aqui e dez minutos para falar quer dizer os dez é porque eu estou descontando um que eu vou falar aqui ainda mas tem algumas coisas que a gente pode desenvolver também para para compartilhar e para testemunhar todos os dias quando eu faço a minha meditação Deus fala comigo através da palavra tem um algum ponto aqui ali um verso que ele me toca o coração ou eu pensei nele não estou com o meu coração mas pensei olha isso que faz sentido então eu costumo fazer o seguinte separo aquele texto assim bom a mensagem de Deus para mim hoje foi essa daqui para a minha vida e aí eu posso orar e dizer para Deus assim senhor se o senhor quer que eu compartilhe esse trecho da bíblia essa experiência essa coisa que fez bem para mim põe alguém na minha frente e quando chegar na hora você diz essa pessoa aí que eu quero que você com quem eu quero que você compartilhe e você pode simplesmente no momento que você abriu um diálogo uma conversa ou uma oportunidade e dizer assim escuta sabe eu sou religioso todo dia eu oro a Deus falo com Deus e peço para ele falar comigo e hoje olha eu li um verso na bíblia tão maravilhoso você aceite que eu falo para você e você simplesmente fala o seu verso quando Deus aponta essa pessoa você vai ver que resultado fantástico faz aquilo que Deus falou com você e que fez bem para você que você compartilha com outras pessoas eu estou me lembrando de uma moça que eu fui outro dia no Detran tudo ocupado assim um monte de antes da pandemia cheio de guichês assim e eu orando lá senhor me manda para um lugar que eu posso compartilhar vamos ver e aí me mandou e a moça me atendeu muito seca e tal nem olhou para a minha cara pegou a documentação e tal e sem olhar me devolveu falou você vai em tal lugar mas eu estava lendo no crachá dela o nome dela eu falei o Vanessa eu sou eu sou pastor da igreja adventista e sabe a mesma coisa que eu falei eu sempre faço a meditação leio a bíblia Deus falou um texto tão bacana para mim hoje você gostaria que eu falasse para você e ela regalou o olho assim e eu já senti um consentimento e aí eu falei para ela ela desandou chorar contou a vida toda para mim bom esse é um testemunho pirotécnico bom depende porque ele pode se tornar diário na sua vida ele pode acontecer várias vezes na sua vida a partir do momento que você se dispõe a compartilhar e reparar nas pessoas estudar as pessoas eu estava lendo sobre João Batista hoje estava lendo isso João Batista estudava as pessoas para poder falar com elas você estuda a si mesmo estuda as pessoas e Deus vai abrir muitas oportunidades para a gente falar nem sempre você vai ser aceito assim às vezes você vai achar que é para aquela pessoa mas ela não quer mas era para ela mas ela não quis assim como Jesus falou com o filho pródigo vamos lá nós temos quarta-feira João e Paulo e temos que guardar cinco minutos para falar do Paulo e o Agripa meninos na lição de quarta faz uma comparação a gente até acabou mencionando já um pouquinho o Moisés já mencionou ele compara como o João João e Paulo os dois eles têm esse testemunho essa experiência com Cristo como base daquilo que eles escrevem então cita até ali Gálatas e primeiro João onde eles relatam exatamente isso a minha vida foi transformada por Cristo agora é ele que toma conta dos meus passos agora é ele que me dirige e aí tudo que eles escrevem é baseado nisso então acaba sendo mais um exemplo de como uma experiência significativa com Cristo é transformadora eu gosto muito dessa expressão de Paulo que ele diz é uma nova criatura eu sou uma nova criatura já não sou eu que vivo mas é Cristo que vive em mim eu acho muito interessante essa expressão quantos de nós poderíamos de fato dizer já não sou eu que vivo é Cristo que está vivendo em mim Cristo está transbordando de tanto que ele habita em mim ele transborda em tudo que eu faço tudo que eu falo enfim esse é o ponto principal aí da lição de quarta a ser um ponto paralelo fora um pouco da curva do assunto principal mas igualmente interessante é que o evangelho não precisa necessariamente dar certo para se tornar legítimo a história de Agripa é um exemplo típico disso se você pega o relato do fim da história quando Agripa diz olha por isso aqui por um pedacinho assim eu não viro um cristão e aí você fala não valeu o que Paulo disse mas aí vem um texto na sequência diz que ele saiu Berenice saiu junto saiu a corte e enquanto eles iam saindo eles foram conversando os outros que não Agripa foram conversando como é que pode ele não tem nada que merecesse essa condenação e começam a falar sobre o que ouviram porque estão encantados com aquilo e aí Agripa atravessa de novo e faz um corte na história dizendo sim de fato não há nada que motivasse ele continuar preso exceto uma coisa ele apelou a César e portanto nós não podemos fazer nada mas o que ele falou é legítimo então quando você vê o fechamento da história você descobre que mesmo quando a história não der certa ela continua atestando a veracidade do evangelho e esse é o grande valor da experiência pessoal a pessoa pode até rejeitar mas ela não tem como contestar ela pode até não aceitar o Cristo do evangelho mas ela já não contestará mais a legitimidade do Cristo e isso passou para a história anos e anos na frente da história e isso reforça um outro ponto também pensando aqui enquanto você falava mas é voltando na ilustração de testemunha e advogado o papel da testemunha é falar o que ela viveu certo? mas o papel dela não é convencer o júri o papel dela é falar é falar o que o júri vai pensar é problema do júri e o advogado o advogado que resolve e a Bíblia fala que o nosso advogado é Cristo então juntando esses pontos aí a história de Paulo mostra isso ele testemunhou a gripa se converteu eu não sei até se eu pelo menos quando eu leio sinto até um tom de ironia dele falando olha por um pouquinho que eu não me converto então não se converteu foi impactado mas não se converteu isso quer dizer que Paulo falhou? não porque o papel dele era falar o papel dele era testemunhar nosso papel não é converter isso é o Espírito Santo nosso papel é testemunhar a missão que Deus nos deu é falar e o que essa fala vai gerar ou como que a pessoa vai lidar com isso aí é um problema entre aspas ou é missão ou é parte que pertence a Deus porque a conversão é um milagre eu sei que parece óbvio falar isso mas eu acho que muitas vezes a gente também comete esse erro a gente se frustra muito na missão porque a gente quer falar e quer que as pessoas convertam claro mas nosso papel não é esse e a gente começa a se preparar quantas vezes já ouvi pessoas falando por exemplo eu conversando aqui com a minha esposa ela ia dar um estudo bíblico ela dizia eu não sei responder todas as perguntas clássica essa né eu não sei se eu consigo responder tudo eu não sei se eu vou conseguir convencer a pessoa como que eu faço pra convencer ela aceitar tal coisa nosso papel não é esse nosso papel é falar aquilo que eu tô vivendo aquilo que eu entendi aquilo que Deus falou no meu coração e aí a gente ora porque a conversão é um milagre se é um trabalho de Deus é porque é um milagre então não é a gente que vai conseguir fazer isso terminou aí já e nós já fomos pro Agripa né Dani você falou que sentiu um cinismo aqui olha a de quarta a de quinta fecha exatamente aqui diz assim ó Agripa era cínico tá na lição de quinta-feira era cínico cético endurecido e realmente indiferente a qualquer sistema genuíno de valores ao contrário dele Paulo estava cheio de fé comprometido com a verdade e firme na defesa da justiça então era realmente esse a gente realmente não sabe se o Agripa lá não fez oh poxa quase me converteu hein quase me convenceu mas mas o espírito falou com ele teve a oportunidade dele né e às vezes a gente também julga as pessoas se elas aceitaram ou não né muitos não aceitam ali aceitam ali na frente muitos aceitam mas a gente não sabe o que está se passando no coração dessas pessoas estou falando e estou lembrando histórias e mais histórias né de um membro de uma igreja minha que vinha sempre sério e tal no meio de uma série ele era esposo de uma de uma membro da igreja no meio da série eu estava fazendo uma série evangelística na igreja ele parou de vir a esposa falou ele está muito desanimado que ele não consegue o sábado e aí visitei ele voltou a frequentar e tal e depois de alguns uns dois meses ele todo contente ela falou ele veio uma pessoa em casa para oferecer um trabalho para ele liberando do sábado e tal então a gente não sabe né porque naquele momento que ele tem o problema dá a impressão que ele vai desistir mas Deus continua falando e eu me lembro de uma vez quando morreu o Michael Jackson e a gente estava num final de semana em algum lugar era inclusive um colégio e o pastor teve uma ideia muito né bom ele teve a ideia de fazer uma entrevista com a gente e no meio da coisa ele 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 me fez uma pergunta afirmando assim poxa o Michael Jackson está perdido né ele não fez exato não falou isso mas ele deu a entender não podemos saber se o Michael Jackson está perdido né provavelmente as pessoas que ficaram olhando os três na cruz Jesus com dois ladrões pensaram que os dois ladrões se perderam mas como a gente sabe aqui pela bíblia o que que Jesus e o ladrão conversaram e a multidão não sabia a gente sabe que ele se salvou mas muitos vão se surpreender então a gente não não tem condições de saber nada né não podemos julgar as pessoas como o Dani falou a nossa missão é compartilhar e a missão de Deus é é converter essas pessoas desde que elas permitam né exatamente há quem diga inclusive que o Michael Jackson nem morreu né então quanto mais você se perdeu mas é acho que esse ponto é o Michael Jackson mas tem do Michael Jackson também tem dos dois também mas a brincadeira a parte acho que esse é o ponto a gente lança a semente e Deus vai trabalhando e às vezes a pessoa vai levar tempo lembrei de outra história aqui enquanto você contava também de uma pessoa que tive o privilégio de fazer o batismo dela a questão de um mês durante a durante a quarentena inclusive é uma pessoa que já estava já conhecia o evangelho pelo marido que era adventista já conhecia aquilo que a gente pregava aquilo que a gente ensinava que acreditava e ela vinha se aproximando da nossa igreja frequentou a nossa igreja há dois anos tinha algumas questões que faltavam ali de decisões visitei ela conversei com ela ela entendeu mas assim entendeu mas não concordou e aí passou e lutando sozinha até que teve um belo dia que a ficha caiu sozinha não foi o marido falando não foi o pastor insistindo um belo dia a ficha caiu e falou quer saber eu preciso fazer isso aí mesmo e tomou a decisão e aí graças a Deus a questão de um mês a gente fez o batismo dela então o tempo de maturação de cada um é diferente as necessidades cada um tem os dilemas cada um vive é completamente diferente por isso que nosso trabalho é compartilhar jogar semente e Jesus contou a parola do semeador e deixar que ele faça o trabalho que é necessário para a transformação na vida de cada um legal Moisés quer falar seu fechamento aí agora eu acho que vale o destaque principalmente para quem vai estar na lição do último texto que fecha a lição acho que ele resume toda essa nossa discussão até aqui de forma muito prática resume isso que é o texto da lição lá de sexta-feira o Salvador sabia que nenhum argumento embora lógico abrandaria corações endurecidos nem atravessaria a crostra de mundanidade e do egoísmo sabia que os discípulos precisavam receber o dom celestial que o evangelho só seria eficaz se fosse proclamado por corações entusiasmados e lábios eloquentes capacitados pelo vivo conhecimento daquele que é o caminho a verdade e a vida acho que isso resume todos os aspectos que a gente percorreu ao longo dessa revisão da lição de maneira bastante precisa o que a gente realmente necessita pra esse tempo mais do que histórica uma vida plena de convivência com Deus pastor Dani eu levei em conta que você já terminou quer falar alguma coisa a mais não eu vou ficar com as palavras do Moisés também que acho que realmente resolve tudo aquilo que a gente discutiu eu vou fechar com as palavras aqui de alguém que está assistindo com a gente aqui a testemunha dá veracidade ao fato assina embaixo dando fé a mensagem não é o papel da testemunha esse é o papel da mensagem do mensageiro a testemunha dá fé a sua vivência e percepção do fato ocorrido eu testemunho da minha experiência com Cristo dar estudo da doutrina é outro passo esse aqui é o pai do pastor Dani Bravo é o Elton Bravo valeu gente valeu gente nós passamos um pouquinho do tempo são nove e três quero agradecer aos dois pastor Dani pastor Moisés professor Moisés pastor você gosta de chamar como professor ou como pastor como é que é eu exerço magistério então eu sou professor pra todo mundo legal aliás várias pessoas que te conhecem foram seus alunos passaram por aqui deixaram um abraço né bom eu quero agradecer você que estudou a lição com a gente hoje esperamos ter contribuído de alguma forma e pedimos pra que o Espírito Santo ilumine você a sua vida ele esquente o seu coração de forma que você descubra maneiras mais maneiras e mais maneiras de testemunhar eu li um texto de Ellen White essa semana onde ela dizia assim se alguém não faz mais do que orar logo logo vai deixar de orar então é o testemunho que vai esquentar pra gente poder continuar compartilhando com Deus e pra continuar testemunhando Deus abençoe a todos a gente se encontra aqui na próxima sexta-feira às oito da noite obrigado a vocês viu Deus abençoe Moisés Dani fiquem com Deus obrigado bom sábado pra todos tchau 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 tchau